Oi, oi, oi! Bom dia, boa tarde, boa noite! Tudo bem com você, Arteira? Vídeo 164 do nosso desafio. Papo de hoje, eu vou te mostrar três passos para você conseguir ser mais produtiva no momento de você criar os seus conteúdos aí para as suas redes sociais, para você divulgar e vender muito o seu artesanato, tá? São três passos simples e é importante você começar a criar pequenos hábitos, né? Quando você, cada coisinha que você faz, você cria um hábito, você cria essa rotina, isso é como se você criasse um mecanismo para você trabalhar aí nesse seu processo criativo, inclusive na criação de conteúdo, né? Tudo que a gente faz por etapa, por processo, você consegue aproveitar mais, você otimiza mais, porque se você faz uma coisa e depois faz outra, depois uma coisinha assim, tudo misturando, tudo, acaba não rendendo, tá? Assim como no seu ateliê, né? Por exemplo, se você tem seis peças para entregar no mesmo dia, hoje é segundo e você tem seis peças para entregar na sexta-feira. Como que você vai conseguir otimizar mais isso, né? Se você, primeiro, cortar tudo, vai fazendo por etapas, né? Eu corto tudo, depois vou fazendo por etapas, vai muito mais rápido, tá? Depois você vai montando. Primeiro corto tudo, depois vou montando as peças. Com certeza você vai otimizar mais. Agora, se você vai, corta, monta uma, não, 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 corta, você vai acabar perdendo muito tempo. E na geração de conteúdo é a mesma coisa, tá? Se você deixa para criar na hora, na correria, ou você pode deixar de fazer, ou geralmente seu lado criativo ele está como? Ele não está na sua melhor performance, né? Você está, às vezes, cansada, né? Acaba fazendo aí porque tem que fazer. E quando você faz do jeitinho que eu vou te mostrar aqui, você vai ter resultado muito melhor, tá bom? Primeira coisa, você o quê? Criar uma gaveta de conteúdos. Eu costumo chamar de termo estoque, tá? Então, você vai definir aí um dia da semana, ou pode ser a cada 15 dias, tá bom? E você vai reunindo temas, pesquisando mesmo, tá? Em outros perfis que você queira se inspirar, de pessoas que você curte, né? O estilo de divulgação. Ou mesmo você mesmo, criando suas próprias ideias. Não importa da forma que você vai fazer. É importante você dar uma pesquisada, sondar o que está rolando aí nas redes sociais. E você cria esse estoque, tá bom? Você pode reunir esses temas no seu computador. E aí, você vai criar esses temas tudo de uma única vez, tá? Ó, eu, por exemplo, eu sou muito... Eu gosto muito de escrever. Eu não funciono muito bem com computador, apesar de usar. Mas aqui, ó. Eu tenho esse caderninho aqui. Esse caderninho, quando eu tenho alguma ideia de conteúdo, né? Pro meu ateliê, eu anoto só nesse caderninho aqui. E aí, conforme eu vou fazendo, eu vou dando ok, ok. Tá? Então, esse caderninho é só pra isso. Eu anoto nele aqui. Então, ele tá sempre por perto, tá bom? E aí, eu vou anotando. De repente, eu tenho alguma sacada que veio, eu anoto. Mas o ideal é... Você pode fazer, ter uma ideia e anotar? Pode. Mas é legal você separar um tempo pra criar esse estoque. Então, a ideia é essa. Eu vou dar tal informação nesse post. Beleza. Então, você pode fazer isso pra uma semana, pra duas semanas. Não importa, tá bom? O segundo passo, tendo esses temas reunidos, aí você vai fazer o quê? Tudo de uma vez. Os criativos desse conteúdo, né? Quando eu falo criativo, é o quê? A forma que isso vai ser divulgado. Vai ser um post com foto, um post com vídeo. Vou fazer isso nos stories. Nos stories. De que forma eu vou explorar isso? E aí, você vai fazer os conteúdos, né? Eu gosto de trabalhar com Canva. Eu recomendo Canva pra você, né? Pra trabalhar com identidade visual. E aí, você já vai deixando tudo prontinho, tá? Tudo por etapa. Então, em um dia, você pode pegar os temas. No dia seguinte, você pode fazer os criativos. E aí, a terceira etapa é o quê? Você, de preferência, já conseguir deixar isso agendado. Porque você não tem a preocupação de parar pra publicar esse conteúdo, tá bom? Como eu agendo, Charlene? Você pode usar o Estúdio de Criação, tá? É um aplicativo do Facebook. Então, você pesquisa aí Estúdio de Criação. Você consegue agendar tanto no Facebook como no Instagram também, tá bom? Então, procura aí Estúdio de Criação e você já deixa tudo agendadinho, o horário que você colocar. Então, você não tem mais preocupação em fazer isso, tá bom? Fica muito mais fácil quando você consegue adiantar isso. Pode ser que tenha semana que não dá também. Não fique, como eu posso dizer, não sofra com isso, tá? Pode ser que em algum momento você não consiga e tá tudo bem, tá? Aqui são só ideias pra você conseguir ser mais produtiva. De repente, em algum momento, se isso não der certo, tudo bem. Procure fazer dessa forma porque você vai perceber o quanto você vai conseguir fazer muitas outras coisas, né, na sua semana, que são coisas importantes também, tá? Então, por exemplo, eu tirei o domingo pra gravar os vídeos, né? Eu falei, é o tempo que eu tenho pra fazer isso. Então, inicialmente, eu me propus a gravar pra uma semana, tá? E aí, se eu conseguir, eu coloco mais alguns, tá? Mas, pelo menos pra semana, foi o que eu me comprometi. Então, o que eu faço? Eu vou, reúno os temas que eu quero falar, pego os temas, depois eu vou, faço todos os scripts, tudo escrito. Depois eu vou, gravo todos de uma única vez, tudo gravadinho, 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 tá? Depois eu já vou, subo todos esses vídeos pro YouTube. Então, eles já ficam todos lá, armazenadinho no YouTube. Depois eu vou e crio as capas, né? Que são a capa pro YouTube, pro Facebook, pro Instagram. Então, eu faço tudo isso por etapa. Agora, você imagina se eu vou fazer tudo isso, vou, escolho um tema. Depois eu vou e gravo. Depois eu vou, coloco no YouTube. Depois eu vou e faço a capa. Eu não otimizo, né? Eu talvez não conseguisse gravar aí os sete vídeos que eu gravei hoje e fazer todas as outras coisas, todas as outras coisas que fazem parte do vídeo também. Então, tudo que você faz por processo, você consegue, com certeza, otimizar e aproveitar muito mais, né? O seu dia pra fazer outras coisas também. Combinado? Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo. Se foi importante pra você, deixe um comentário aqui e marque uma amiga artesã pra ela aprender junto com você, porque quem compartilha, multiplica. Então, é isso, meninas. Eu espero vocês no vídeo de amanhã. Um beijo. Tchau, tchau. Tem um gatinho aqui. Ele tá aqui me passando a patinha. Beijo.